Mais R$ 7.310 foram arrecadados nas duas últimas semanas pela campanha Assembleia Solidária. O movimento, em parceria com a Universidade Federal de Minas, usa a verba para comprar insumos para o Hospital das Clínicas da UFMG, o Hospital Risoleta Tolentino Neves e a UPA da região Centro-Sul de BH. Desde o início da campanha, já foram arrecadados quase R$ 13.500. Se você quiser ajudar, é só entrar no nosso portal. Lá estão as informações bancárias para fazer doações.